O futebol movimenta milhões de euros em todo o mundo. É o centro do universo em torno do qual gravitam agentes, dirigentes, marcas, empresas de comunicação social, equipamentos desportivos, infraestruturas, publicidade. Mas houve um tempo antes das transmissões televisivas e dos contratos de exclusividade, dos prémios milionários e dos grandes estádios, quando os jogadores eram profissionais comuns e futebolistas nas horas vagas que se levantavam mais cedo ou deitavam mais tarde para calçar as botas e treinar. Quando os adeptos acorriam espontaneamente aos campos sem claques organizadas, quando tudo era diferente, exceto a paixão do povo pelo jogo e a importância suprema do golo. Por isso, nesse tempo como hoje, a multidão idolatrava os goleadores. Os grandes goleadores, como Julinho. No bilhete de identidade chama-se Júlio Correia da Silva, mas para o futebol ficou o nome de guerra Julinho. Dominou as áreas adversárias entre os anos 40 e 50 e a marca de 272 golos faz dele ainda hoje um dos melhores marcadores de sempre do Sport Lisboa e Benfica. Pelo invulgar sentido e oportunidade, espírito batalhador e capacidade de resolver os desafios mais decisivos, terá sempre lugar garantido na história do futebol português. Julinho nasceu em Ramalde, no Porto, em 1919. Enquanto o mundo ainda sarava às feridas da guerra e a Primeira República caminhava rapidamente para o fim, Júlio já se recriava com a bola nas ruas do bairro Natal. Nos anos seguintes, o Ocidente estremece com o crash da Bolsa e Portugal é apresentado ao Estado Novo. Num pequeno mundo à parte, despontava uma nova promessa para o futebol. Primeiro no Boa Vista, depois num académico do Porto. Também, eu comecei a jogar no futebol no Boa Vista. Aos 14 anos, que antigamente, no meu tempo, havia os infantis, chamados infantis, que eram dos 14 aos 16 anos. E passei para o académico do Porto e o académico do Porto é campeão distrital. Tem um currículo dentro deste aspecto muito bom. Isto, modeste à parte, não é? Muito bom. Porque todos os jogos que eu ia para um clube, ganhava o campeonato. Durante a semana, Julinho é operário numa fábrica de tapetes. Ao domingo, no futebol, é um amuleto de boa sorte. Rapidamente começa a despertar a cobiça dos grandes. O Futebol Clube do Porto é a paragem mais próxima no mapa, mas o Benfica tem um homem sombra na região, o Necas Maneta, especialista em desviar talentos do Norte para Lisboa. Já para o clube, assim como todos os ciclos que foi lá antes, não é? Ainda tão disto-me, posso vir a Lisboa. Há experiência, uma semana à Lisboa, há experiência. E eu então, assim, pô, eu fui e pedi-a para toda uma semana, não disse para o que era, não é? Que tinha uma pessoa de família, mentir. Tinha uma pessoa de família, assim, que estava muito doente, não é? E precisa lá estar uns dias, não é? Se for de modo de avisar, disse, senhora, vai, vá-se embora. Pronto, e assim foi. Venho e venho para o Benfica. Venho fazer os treinos ao Benfica para a experiência. E o Porto andava atrás de mim. E eu neguei-me sempre. Portanto, uma ocasião apareceu-me lá, à volta quase da meia-noite, que era um apóteles, e era um dos dois tipos de porco, não é? A ver, para me convencer, não vai, se eu vou passar-me embora daqui para fora. Também é tido, corri com eles e não quis. Pronto, que eu tinha já desado a minha palavra de honra, não é? Onde é que as manetas, que ia para o Benfica. Quando dou a minha palavra de honra, é para cumprir a minha palavra de honra. Então, o futebol clube portanto tentou fazer tudo para que o Julinho não viesse para o Benfica, temendo que ele depois tivesse o sucesso que teve o Chico Ferreira. E há polémica, há uma polémica, essa polémica é visível na imprensa desportiva que havia no Porto. Há até um artigo em que se diz que se critica os clubes do norte que estão a ceder jogadores para o Benfica. A imprensa norteanha não perdoa aos clubes da região estar a ceder jogadores ao Benfica. E o patrão de Julinho, também não. Quando o avançado regressa ao Porto e comunica que vai assinar em breve pelo Benfica, o coração azul e branco do patrão não perdoa e despede-o na hora. Coisas da vida, Julinho não guarda ressentimentos. Ia jogar para o Benfica, aquilo tudo, ele imediatamente até me despediu. Diz-me, senhora, muito bem, vamos, tenho vontade, muita saúde e assim foi. E eu, então, vim para o Lisboa. Segundo isso, na altura, foi a transferência mais cara. Até aí, porque gostei de 25 contos ao Benfica, na altura, não é? Para vir para o Benfica, não é? E a mim deram-me 10 contos. Homem de Palavra, Julinho estreia-se de águia ao peito a 11 de outubro de 1942, frente ao Atlético. No final dos 90 minutos, o marcador assinalava 5-1 para o Benfica e dois dos golos tinham a assinatura do recém-chegado. Os remates, os golos e os festejos iam repetir-se ao longo da época. E à entrada para a última jornada, Julinho caminhava a largos passos para se sagrar melhor marcador do campeonato e o Benfica para conseguir a sua primeira doberdinha. O Benfica tinha que ganhar o jogo, tinha um ponto de vantagem para o suporte, tinha que ganhar os jogos, era um jogo muito difícil. Era tão complicado que o treinador viria nesse jogo, sabendo da importância do desafio e do que acontecia por vezes em Coimbra, em que com os paus das bandeiras ou com os guardas-chuvas, os jogadores lesionavam os jogadores na escadaria de acesso ao balneário. Disse aos jogadores para não irem ao balneário, num intervalo, foram para um extremo do campo, que dá para a mata de Santa Cruz, e não foram ao balneário. Disse que foi um jogo fantástico, e depois os jogadores foram recebidos em Apoteosa, em Lisboa. Ali, mas houve manifestações, os jogadores contam, que durante toda a viagem de Coimbra para Lisboa do comboio, havia pessoas nas estações, sabiam que passava lá a comitiva do Benfica, ou com o Banco de Brasil ao Benfica, e muitos benficistas foram manifestar-se a favor dos jogadores, e foi um campeonato muito importante na história do Benfica. Quando chegámos a Lisboa, o recino se calhar, não cabia lá uma palha, estava tudo cheio de sócios do Benfica, e nós, eu pelo menos, nem sequer pôs os pés no chão, ao sair do comboio, claro, a minha aos ombros, e entrei, levaram-me, deram uma volta ao recino, e depois o recino levaram-me para o jardim regidor, para a sede, não é? E então aí é que nós fazemos a festa. E a festa foi toda dentro do profissional, não é? Eu tenho lá uma fotografia que está lá, o recino está completamente cheio. Eu para me ver, tive que pôr um pontinho, para saber onde estou. E depois do campeonato, o Benfica ainda ganhou a taça, porque fez uma campanha muito boa, chegou à final com a vitória de suba, venceu 5-1, e conseguiu pela primeira vez uma dobradinha. Foi um final de temporada fantástico para os encarnados. Pela primeira vez na história, o Benfica vence o campeonato e a taça. Julinho faz 37 golos e é o artilheiro do clube logo na primeira época. É um jogador já com muita experiência, ou pelo menos com alguma experiência, nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto, no Regional do Porto, e mesmo com experiência na primeira divisão, que vai para o Benfica, digamos que no tempo certo, porque o Espírito Santo, que era o avançado centro, tinha adoecido, e ele vem para o Benfica, vem ocupar o lugar do avançado centro, e a categoria dele, e a eficácia dele, era tão boa, que depois, quando o Espírito Santo recuperou, o Espírito Santo já não foi para o avançado centro, foi para o extremo direito. Sem dúvida nenhuma, Julinho terá sido naturalmente, dentro do Benfica, um goleador. Julinho era fundamentalmente um jogador popular, um jogador que se batia, corria, saltava, dava o corpo, e marcava golos toda a maneira que ele se batia. Inequivocamente, um grande goleador do Benfica, e do futebol português. Eu acho que o Julinho era um jogador com o cheiro do gol, com a impressão do gol. Foi um grande rematador, um jogador, como digo, muito elegante, e ao mesmo tempo, com o Genica. Os adeptos estavam sempre à espera, de um momento para o outro, com uma bola perto da área, que o Julinho marcasse um golo. Até de um jogador muito acarinhado pelos Benficistas. Era um jogador batalhador, que entusiasmava o público, e o público gostava dele, porque via que ele corria e saltava, e tal, se batia pela posse da bola. E isso é que era importante, naquela altura ajudava bastante. Era um excelente jogador, um jogador que faria falta, ou bem fica atualmente na grande área, com certeza que faria. Tinha umas características, como disse, de intuição, combativo, pontapé potente, sentido de colocação. Portanto, era um jogador com uma estrutura física e técnica diferente dos outros, mas com resultados práticos, idênticos, ou um jogador cheio de estilo, ou cheio de elegância, como foi José Águas. E com esta particularidade, que não é disso menos, ele marcou mais golos do que os jogos que fez. Ou seja, tem uma média de um ponto qualquer coisa por jogo, o que é verdadeiramente notável. Julinho marcava com a regularidade de um operário do Olo, nos jogos a feijões, nos jogos decisivos, nos jogos que ninguém há de esquecer. A 7 de Fevereiro de 1943, o Benfica recebe o Porto e o avançado está no olho do furacão. Nenhum adepto deportista esquecer ainda que Julinho preferirá a camisola encarnada à azul e branca. Mas em futebol, as respostas são dadas dentro do campo e a resposta, neste caso, ficaria para a história. 12-2. A maior vitória de sempre do Benfica sobre o Futebol Clube do Porto. Julinho marcou 4 golos, ou talvez mais. Comprei-se 4 golos, não foi? Ou 4 ou 5. Foi um jogo extraordinário, evidentemente. Neste jogo 12-2, o Julinho marcou 4 golos. Aliás, ele marcou mais, mas o árbitro só consentiu que eu ficasse com 4 golos na ficha de jogo e é com 4 golos que ele ficou para a história. O Julinho meteu meteu 6 golos. Se não me foge a memória, meteu 6 golos o Julinho. A mim deram 4 golos e fiz 5. 5 ou 6. Agora já no meu carro vem. Mas eles só me deram 4, não é? Portanto, naquela altura até me podiam dar 2 ou 1 que eu estava com uma luta que eu queria que o Benfica ganhasse. Os anos 40 são de total hegemonia dos clubes de Lisboa. O Benfica conquista 4 títulos. O Sporting 5 e o Belenenses ganha o nome de 4º grande ao vencer o único campeonato da sua história. Em contraste com o estado melancólico do país, aos domingos brilha a exuberância do futebol de ataque. Dois quintetos semeiam o terror nas balizas adversárias. No Sporting chamam-lhes os 5 violinos. No Benfica os diabos vermelhos. Arsénio, Mário Rui, Rogério Pipi, Espírito Santo e Julinho. Esse título dos 5 diabos vermelhos foi o Tabas da Silva assim que mudou ao Sport os 5 violinos. O Tabas da Silva é que inventou isso e é que pôs isso nos jornais. Os diabos vermelhos eram essa raça que eles tinham. À sua conta, sua deles, deste quinteto de excelentes jogadores do Benfica apontaram quase 600 golos em competições oficiais pelo nosso clube que é uma coisa absolutamente extraordinária que evidentemente o futebol era muito mais ofensivo nessa altura. O adepto atual está habituado ao 4-4-2 ou ao 4-3-3 mas no tempo de Julinho Benfica e Sporting subiam ao relevado para se defrontar com outro sistema tático o 2-3-5 2 defesas 3 médios 5 avançados os confrontos diretos entre os velhos rivais eram portanto impróprios para cardíacos. O Benfica era bom o Benfica era bom e depois às vezes arregaçavam as mangas se acaso tivessem mangas e então o Benfica que era o Rosa Gaspar Pinto e Serqueira a Moreira Jacinto e Francisco Ferreira Espírito Santo Arsénio Julinho Teixeira e Rogério bem essa equipe extraordinária de força mas não tinham o mesmo nível que os 5 violinos o Sporting era mais forte mas as vitórias do Benfica sobre o Sporting eram festejadas de uma forma muito especial porque realmente eles não eram tão boas está bem mas havia uma alma Benficista já havia nessa altura posso lhe garantir que eles comiam a relva e com resultados não havia nesse tempo claques organizadas as claques eram espontâneas quer dizer os associados ou adeptos de um clube que assistiu às grandes partidas explodiam para aplaudir e para incitar os jogadores de uma forma espontânea parecia organizada mas não era não havia era mais havia desculpem-me a expressão não é só dos dias mas era mais genuíno o apoio aos clubes naquele tempo o Benfica Sporting tinha esse sentido e tinha sobretudo o sentido porque aquilo as diferenças era de para já não havia campeonatos de 3 pontos era um ponto no empate 2 pontos na vitória e 0 pontos na derrota portanto naquele tempo um ponto às vezes decidia um campeonato e o Benfica e o Sporting andavam muito taco a taco mas naquele tempo havia as suas carambuças entre os adeptos quando veio algumas pessoas dizer que agora que é uma desgraça sempre houve coisas sempre houve questões e triunfos entre os adeptos e os clubes chegavam porque havia este facto houve situações a que eu assisti porque também nesse tempo desculpe-me o parêntese também havia relações cortadas entre os clubes enquanto não há uma coisa de agora nada aparece de novo o Benfica zangava-se do Sporting depois o Sporting fazia as passas do Benfica depois o Porto zangava-se do Benfica depois o Benfica fazia as passas do Porto então o Porto passava a ser aliás o Sporting é que estas tricas todas são de todos os tempos no início dos anos 40 o mundo vive debaixo da trágica sombra da segunda grande guerra em Portugal o Estado Novo opta pela neutralidade e celebra o Império na exposição do Mundo Novo Português o país é outro pouca gente tem automóvel as deslocações são difíceis e morosas mas a multidão acorre aos estádios os jogadores são semiprofissionais os campos pelados e as bolas pesadas nada que o amor à camisola não seja capaz de suplantar nós nos balneários não é tínhamos dois chuveiros para 11 jogadores não é dois chuveiros estávamos ali depois todos os no vizinho no cimento muitas vezes ficavam no cimento às pernas dos outros não é havia alguns não é que demoravam mais tempo e nós começávamos a jogar os gritos e corríamos com o seu de coisa e corríamos com ele e metíamos-nos nós não é e no equipamento não é como hoje hoje tem as camisolas que querem e as botas que querem nós só tínhamos um par de botas e então esses par de botas serviam para as travessas e quando chovia e quando chovia e que era preciso os pitores punham os pitores de cima das travessas e sempre que andávamos no primeiro andar está a ver e aqui o seu tipo se é um pé vai é um mento tem umas condições tem toda a parijagem para fazer ginástica para aquilo tudo cada um tem a sua cabine a sua roupinha já posta aquilo tudo nós é que tínhamos que ir buscar a roupa ao Zé ao Zé o meu roupa os jogadores normalmente se dão uma vez a mim rasgaram a minha camisola que a outra não tinha os campos eram terra e eles eram vagos eu lembro muito bem quando entrei no estádio nacional na inauguração no campo desnacional em 1944 eu entrei no estádio nacional aquilo nós pensíamos que andávamos numas molas que andava isto é que é bom isto até apetece cair dizíamos nós uns para os outros e não só aquelas bolas de atacadores quando subia andava menos tempo até a pele ia deve ter sido no tempo de Julinho que nasceu a expressão o futebol é para homens de barba rija homens duros mas camaradas havia muito mais camaradas e tínhamos mais contato por exemplo é que hoje os jogadores acabam os seus jogos cada um tem o seu carro mete-se no carro e vai-se embora e nós não tínhamos que andar a pé não tínhamos carro tínhamos que vir por conta de grande a pé e vinhamos a conversar uns com os outros umas vezes íamos lá para a taverna ao lado não é e tomávamos lá um cafezinho ou bebíamos um copo ou qualquer no fim do treino não é e depois vinhamos por ali para o campo grande a conversarmos e criarmos muito mais amizade e através dos jogos a convidarmos não é na Lisboa dos anos 40 não era improvável dar com uma estrela de futebol ao balcão de um banco ou de uma companhia de seguros esses eram muitas vezes os empregos daqueles que ao fim de semana trocavam o horário de expediente por 90 minutos de glória os patrões e os clientes esperavam-nos às 10 da manhã por isso às terças e quintas dias de treino era preciso que às 8 horas já estivessem em campo equipados e às ordens do técnico o treino tinha de ser aproveitado ao segundo chegava-se às 9 horas 9 e 10 ao ministro da licença tinham que ir trabalhar quer dizer havia uns jogadores chegavam nem a 1 hora chegavam a 1 hora e alguns até pouco mais de 1 hora treinavam não é e duas vezes mais íamos para o campo ao domingo e corríamos e andávamos mas a vida civil do goleador era diferente da de muitos companheiros implicava menos burocracia e mais sacrifício físico todos os dias Julinho fazia 10 a 12 km a pé era caixeiro de praça percorria Lisboa carregando na mão uma pasta de 5 ou 6 kg dependendo das amostras de produtos que fosse vender naquele dia além desse do treino eu tinha um rico treino que era andar essas horas todas durante o dia porque nessa altura as mociarias na altura que eu andei as mociarias afixavam lá às 11 horas da noite em dia de treino quando os colegas dos bancos e dos seguros saiam às 9 e pouco Julinho ficava em campo até perto do meio-dia depois ia vender produtos às marciarias e às 6 da tarde quando os serviços fechavam e todos iam para casa o comércio continuava aberto até às 11 e Julinho lá ia de porta em porta até ao final da noite janeiro de 1950 depois da pausa forçada pela guerra o campeonato do mundo vai regressar no verão o Brasil é o anfitrião e grande favorito mas outras seleções latino-americanas têm condições para sonhar com a vitória San Lorenzo Old Boys e Racing equipas cotadas entre as melhores do mundo e fornecedoras de muitos dos jogadores da seleção argentina vêm a Portugal para disputar alguns particulares os nomes das vedetas inspiram respeito entre as equipas portuguesas e os resultados vêm rapidamente confirmar os receios o Racing campeão argentino golei ao Porto e bate o Sporting por 3-1 agora seguia-se o Benfica o Racing ganhou 3-1 ao Sporting o Ted Smith que era o treinador do Benfica viu o jogo com o Racing e leu o jogo e sabendo que o Racing ia jogar uma semana depois com o Benfica preparou o jogo preparou os jogadores de modo a anular o jogo do Racing os jornais vinha fulano de tal campeonato o melhor do mundo o fulano de tal é um 2 ou 3 dos melhores do mundo nós olhamos aquilo durante a semana então ficava quando quase o Acaberta não é? vamos ver se não apanhámos 5 ou 6 até que chegou o domingo dia de jogo depois do treinador Ted Smith fazer a habitual palestra o capitão Francisco Ferreira pede licença para falar a SOS com a equipa Smith deixa a cabine e Ferreira fala diretamente ao orgulho dos companheiros não podiam apanhar 5 ou 6 tinham de dar tudo o que tivessem e o que não tivessem comer a relva se acaso fosse até cair para o lado os jogadores abraçaram-se e gritando vamos a isto correram para o campo ficámos para dentro do campo pouco tempo depois 1-0 a favor do Benfica depois outro 2-0 a favor do Benfica não é? ao fim ganhámos o jogo por 4 a 2 4 a 1 ou 4 a 2 não é? aos melhores todo mundo e a este e a aquele de facto ninguém estava à espera porque as equipas argentinas tinham uma cotação muito elevada na Europa por isso vinham fazer digressões da Europa foi o caso do Racing e do São Lourenço a surpreendente vitória sobre o Racing corre mundo são os próprios jogadores argentinos a sentenciar que os encarnados podem ir longe e a Europa começa a perceber-se do potencial internacional do Benfica na época anterior tinha nascido a Taça Latina a antecessora da Taça dos Campeões Europeus que juntava apenas os campeões de Portugal Espanha, França e Itália o Benfica como detentor do título nacional estreia-se na segunda edição da competição no primeiro jogo confirma as boas impressões deixadas ao longo da temporada e bate por 3-0 a Lásio de Roma a final é disputada no Jamor frente ao Bordeus quem assiste ao vivo nunca esquece esse jogo intenso que redunda num empate a 3 e adia todas as decisões para uma finalíssima tives-me o jogo da final e nunca esquecerei esse jogo primeiro para o ambiente que aquele jogo criou no estádio nacional depois porque era o estádio nacional e naquele tempo não havia ninguém nem a norte do Mondego nem a sul do Mondego que dissesse que o estádio nacional era o estádio do Eiras era o estádio nacional o Benfica o Benfica fez um grande jogo com a Lásio venceu categoricamente e depois teve acesso à final uma final que acabou por ser uma grande manifestação do Benficismo e do poder do futebol já no início da década da década de 40 no início da década de 50 porque o jogo não foi resolvido na final teve que dar uma finalíssima houve um surdo jogo nessa altura não havia a transformação dos apés da marca da grande finalidade para solucionar os jogos era prolongamento mesmo era até acabar podiam ficar ali toda a vida não, é uma loucura aquilo aquilo é tão dramático e o prolongamento e tudo isso é indescritível e a vitória eu creio que naquele momento já não interessava já não contava embora era o que naturalmente todos nós queríamos e a vitória chegaria a um minuto 146 a bola vem ter com o Julinho e o goleador faz o que lhe manda ao código genético coloca no fundo das redes o poder que ele tinha e a vontade que tinha em estar em chegar junto da bola e conseguiu que a bola entrasse nas balizas dos franceses e deu a taça de latino para o Benfica a única do futebol português a bola é um punta-pé de canto Rosário marca a bola vai ao Moreira manda para cima da boliza e o guarda-redes duas defesas e eu saltamos quem tecou do guarda-redes não fui eu para o defesas o Eder incrível e o guarda põe na bola a bola abate na mão a bola vem para baixo dá-me no ombro nem foi neste foi neste dá-me neste meu ombro e vai para dentro da boliza mas o Jolinho foi o herói dessa jornada e eu assisti ao espetáculo ao primeiro grande espetáculo da multidão a invadir um estado a levar os jogadores em triunfo a fazer festas do que mais acabaram se prolongaram para a noite de fora festas que infelizmente só se repetiriam depois e mais tarde já nos anos 60 tanto pelo Benfica como pelo Sporting como na seleção nacional do campeonato do mundo mas nessa tarde do estádio nacional foi uma das tardes que ficou na história do futebol português a 18 de junho de 1950 Julinho deu ao Benfica o primeiro troféu internacional mas uma das leis mais cruéis do futebol diz que é fácil passar de besta a bestial e vice-versa e os goleadores estão particularmente sujeitos a esse regulamento injusto a paixão dos adeptos leva-os a grandes manifestações de raiva e amor de um minuto para o outro mas é por isso que o futebol é uma experiência tão única o céu e o inferno estão ali à distância de um contrapé certeiro uma tarde no campo grande o jogo corria mal frente ao Elvas Julinho jogava inferiorizado mas o público não sabia o Elvas na primeira parte estava a ganhar por teres a 1 e eu fui para o campo todo ligado o ombros a barriga o peito e exerções de novo que ainda na coluna e então o Simões também que era o diretor da secção de bola e eu fui jogar todo ligado e então eles diziam Julinho olha tu não te encostas tu não vais ao choque pusei-me de uma maneira que eu entrei para o campo desorientado e como eles sempre me encostaram eu via a bola sabia que ao choque o homem não ia deixar a bola jogar a bola e então a massa acertiva viu o meu signo e então começou-me a acertar a mim deu-me vontade de levantar a camisola e mostrar como é que estava mas não porque eles nessa altura podiam dizer estás aí porque queres ao intervalo o treinador e o responsável técnico não autorizam Julinho a regressar para a segunda parte mandam-no desequipar e tomar banho mas naquele tempo ainda não eram permitidas substituições e o Benfica teria de tentar dar a volta ao resultado com menos um jogador a equipa deixou as cabines e os responsáveis deram ordem a um funcionário o Zé do Campo para não deixar Julinho sair o avançado fingiu acatar a decisão mas os assubios dos adeptos ainda lhe ecoavam na cabeça o Benfica ia ter de jogar com 10 e ele estava ali de repente o Zé do Campo e eu depois junto de costas e não hoje tenho remorso mandei-lhe uma patada às costas que ele entrou para o balneário lá para o lugar da coisa adiante e foi cair lá lá dentro e eu vim cá para fora para dentro do campo e até quando eu entro eles me dizem ô Julinho não vais por tomatas ô Julinho não vais por tomatas e eu entro e com tanta felicidade que eu faço o 3-2 e faço não sei se é o 4-3 fomos ganhar por 6-3 e fomos ganhar o jogo por 6-3 quer dizer no intervalo há um tipo que veio que até me queria bater no final do jogo não é melhor fiz os dois golos nesse jogo até no final do jogo o tipo vem para me dar um abraço eu nunca dei um soco tão bem dado na minha vida como nesse dia não sei se dia tinha com três dentes abaixo ou qualquer coisa assim sei que entrou a polícia ao chefe Camilo não é que eu era até amigo do chefe Camilo não é em que chegou e chegou ao balneário é pá tenho três quilos para a esquadra no fim que eu participou de ti fazer a queixa e tal e ele então disse eu também tenho aqui os meus colegas que no intervalo ele chamou de tudo chamou isto mandou-me para aqui mandou-me para lá aquilo e tudo e eu também faço queixa dele pronto ele então foi lá e disse olha a coisa está resolvida ele desistiu da queixa pronto eu também desisto da minha pronto e acabou porque eu sinto como acabou a coisa Julinho era um homem de raça dentro e fora das quatro linhas se companheiros como José Águas eram mais dotados de técnica e elegância Julinho compensava-o com o espírito batalhador e o instinto raro pelo golo a 4 de abril de 1949 quando coloca a bola no fundo das redes da San Juanense ultrapassa Valadas e ascende ao primeiro lugar dos goleadores do Benfica em 1952 Arsénio outro dos míticos diabos vermelhos haveria de ultrapassar mas os seus 272 golos em 269 jogos continuam a garantir-lhe um lugar no top 10 dos goleadores encarnados Julinho é o sétimo melhor marcador da história do Benfica Julinho tinha algumas características do Nuno Gomes a divisão em quartos era dois jogadores iguais mas talvez aquele jogador que se assemelhe mais seja o Nuno Gomes era um jogador que marcava sempre o oço porque era um jogador que estava sempre no sítio certo sempre certo e depois era frio aparecia e era pequenino mas jogava também de bem de cabeça é quase todos os jogadores naquela altura todos os goleadores naquela altura jogavam bem de cabeça e ele jogava muito bem de cabeça e marcava gols com muita facilidade ele jogava muito bem era um jogador muito ativo o género do Nuno Gomes assim ali sempre de todo o lado num piso certo Julinho era mais um finalizador era um jogador que entrava na área era peitudo era uma pessoa razuda e entrava bem na área e fazia muitos gols era um ponta de lança nato o Julinho esse era assim um bocado o Nuno Gomes despenteia-se mas anda sempre a consertar a bandelete não é verdade ou não e enfim tem essa preocupação que o Julinho não tinha porque meio que fixador resolvia-lhe o problema jogava de capacete mas o Nuno Gomes o Nuno Gomes até na forma de jogar e de estar o Julinho se vocês se lembram e vão se lembrar de um jogador o Romário eu não sou do Romário ou já viram na televisão eu lembro ele exatamente o Romário estava sempre ali parado à espera que lhe aparecesse um boco e a todos estavam de qualquer maneira tanto fazia que marcava muitos golos de bico depois que chegava lá como não chegava lá para dar o pontapé com o peito do pé dava-lhe um bicance e marcava o golo andava ali e marcava muitos golos mas tinha uma arte era boco golos a maior parte do bico e nada opa o Julinho o Julinho era um jogador era um jogador era um jogador arrematar bolas de bicance não havia pai porque ele aparecia junto ao guarda-redes o guarda-redes próximo dele e os outros jogadores e ele todo de repente como se lhe nasse o pé atrás o guarda-redes aí podia roubar a bola e ele fazia e marcava muitos golos assim foi um grande goleador e um bom jogador foi sim senhor o golo o golo é um valor absoluto nenhum é mau são todos bons é a arte e a profissão do goleador então como pode ele escolher um de entre todos como eleger o melhor talvez o daquela tarde de maio de 1950 quando os deuses decidiram aparecer na covilhã e então esse golo da colhada é o seguinte não é gostava muito bem nós começámos a jogar e é uma jogada em que eu olho para a bola e vejo o risco branco julgo que estou em cima da grande área e não tenho mais nada dali eu tirei quando eu tiro era o risquinhozinho era o risco do meio campo no momento que estava aqui empanhou uma força não é é que o guarda-redes quando lá foi de nós chegou a apanhar e fizemos o gol fiz o gol 1 a 0 e ganhámos o jogo com esse gol com o 1 a 0 ganhámos o 0 golar com esse jogo com o 1 a 0 foi o gol mais sorriso que eu tive foi esse Julinho jogou 10 anos de águia ao peito conquistou 3 campeonatos nacionais 6 taças de Portugal 1 taça latina e sagrou-se por duas vezes melhor marcador do campeonato a 10 de junho de 1953 Julinho despede-se dos relevados em jogo diante do Belenenses o estádio do Campo Grande enche e aplaude de pé um dos seus maiores ídolos de sempre mas nessa tarde enquanto a multidão agradecia há quem jure ter ouvido os guarda-redes adversários suspirar enfim de alívio oi não então oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri